E aí, Ria, eleco do funk, solta aquela lá, cachorro As mulheres dançam fã, já tá luta de uísque Citejim bebe sem dó, a jovem já não existe Todo dia ela saca a bia e saca quem atura Bebe toda, tá com todas as suas amigas da rua Bebe toda e tá com todas as suas amigas da rua Que te rola, iei, rola os bandido com a bunda Que te rola, iei, rola os bandido com a bunda Joga, joga sem parar Vai, desce, sobe a bunda Que te rola, iei, rola os bandido com a bunda Buna, buna, ai, joga a bunda Vem, vai, desce, sobe a bunda Sabi, sabi, ai, sobra a bunda Desi, 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 desi a bunda Buna, buna, ai, joga a bunda Vem, vai, desce, sobe a bunda Sabi, sabi, ai, sobra a bunda Desi, 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 desi a bunda As mulheres dançam a faixa, tá louca de uísque Se esteja em bebe sem dó, a jovem já não existe Todo dia ela saca a pião e saca quem atura Bebe toda, tá com todas as suas amigas da rua Bebe toda e tá com todas as suas amigas da rua Que te rola, que te rola, os bandido com a mula Que te rola, que te rola, os bandido com a mula Joga, joga sem parar Desce, sobe a bunda Que te rola, que te rola, os bandido com a mula Mula, mula, vai joga a bunda Desce, 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 desce a bunda Mula, mula, vai joga a bunda Mesh, vai, 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 sabe a bunda Sabi, sabi, vai, sabe a bunda Desce, 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 desce a bunda PierETH, Gravity M Protocol Melon, PierETH, que te rola, 해야 a bunda Palermo, PierETH, que te rola Peeking la cuenta Obrigado.